Oi gente, beleza? Eu sou o Rogério Bettin. Hoje eu vou mostrar a vocês, na prática, como que funciona uma importante estratégia dentro de uma pirâmide financeira, quando eles querem crescer e trazer mais gente pra pirâmide, tá? Vamos usar o caso da pirâmide Plinbet, que eu estou denunciando aqui há quase cinco meses como um golpe de pirâmide financeira. Eu sou especialista em denunciar golpes e fraudes há muitos anos já aqui no YouTube, e especialmente o pior golpe de todos, que é o golpe de pirâmide financeira, tá? Vocês vão ver como é que é, quando a pirâmide quer crescer, quando ela está no começo, no meio, e ela quer crescer, trazer gente pra pirâmide e capital, ela tem um tipo de estratégia. Depois, agora, no final, que eles estão pra sumir e roubar o dinheiro da galera, a estratégia muda. Vocês vão ver na prática isso, vídeos da Plinbet que eu peguei nos últimos meses, tá? E vou comprovar, tá? Não é só a minha opinião, não, que a Plinbet é uma pirâmide. Vocês vão ver com provas, com vídeos do próprio dono da pirâmide, o Renan, tá mudando a estratégia dele ao longo dos últimos meses. Antes de mostrar isso a vocês, olha só que interessante. Como eu tenho denunciado muitos golpes de pirâmide financeira, todos eles com sucesso, eu nunca errei aqui no meu canal, estou invicto. Todas as empresas que eu denunciei e falei, é golpe de pirâmide, realmente eram golpe de pirâmide. Nunca errei, tá? Esses pirâmideiros aí me odeiam, tá? E eles vivem me criticando, mas a única crítica que eles fazem a mim é, ah, o Rogério faz vídeos no YouTube e ganha dinheiro com os vídeos dele. Como se fosse errado, né? Você trabalhar bastante, ralar, investigar, produzir conteúdo aqui na internet e ganhar dinheiro por isso. Como se fosse errado. Claro que não. A TV vive disso, publicidade, propaganda, milhões de pessoas fazem isso. E tá tudo certo, tá? Só que eles fazem a mesma coisa. Olha só, hoje entrei várias vezes nesse vídeo aqui do canal oficial da Plimbet e sempre monetizado, sempre passando propaganda. Então, próprio Renan, piramideiro lá, dono da Plimbet, ganha dinheiro também no YouTube, né? Interessante. Me critico, mas faz a mesma coisa. Só que a diferença é que o meu trabalho, que dá muito trabalho, né? Investigar e fazer esse conteúdo aqui, é pra ajudar as pessoas a não cair nos golpes. E o trabalho deles é pra roubar as pessoas. Não só os donos de pirâmides, mas muitos líderes, pilantras e picaretas fazem vídeos aqui de pirâmides no YouTube pra incentivar e enganar as pessoas a entrarem nesses golpes. Falando em dinheiro, ontem foi o primeiro dia de saques na Plimbet. Lá, todo dia primeiro do mês, eles liberam pras pessoas fazerem o saque ou reinvestir. Deixar o dinheiro lá, aumentar a banca e deixar o dinheiro preso na pirâmide. E ontem, pelo jeito geral, está sacando na Plimbet. Muita gente está pedindo saques, tanto é que o sistema ficou fora do ar. Várias vezes as pessoas reclamando que não dava pra sacar, que tava fora. Então, eu acredito que tem muita gente, ó, sacando, correndo dessa pirâmide aí. Que bom! E, como eu disse nos meus vídeos essa semana, a Plimbet começou a pagar os investidores. Mas, até agora, apenas saques pequenos foram postados nas redes sociais. Até indagaram no grupo. Alguém viu o saque grande, mais de R$1.500? Eu não vi e até agora não apareceu. Mas eu acho que existe possibilidade da Plimbet pagar todo mundo nesse saque agora de 1º de novembro e não cair. A meu ver, a Plimbet vai cair 1º de dezembro. Eu acho que ela não paga mais e, ó, vai pro Beleléu. Vai roubar o dinheiro da galera. Acontece, amigos, que quase toda pirâmide tem a regra quebra pirâmide. Que é a famosa 72 horas. Só mais 72 horas. Já viram isso? O que que é? No dia do saque, eles dizem que tem 72 horas pro dinheiro cair na conta dos investidores. Isso aí é uma grande enrolação. Porque, se eles quiserem, eles liberam o saque instantâneo. Em questão de segundos, já cai na conta das pessoas. Mas por que o saque não é instantâneo? Por que tem essa regra de 72 horas? Porque uma pirâmide vive de dinheiro. Não existe operação, não existe produto. A empresa não é sustentável. Tem que entrar dinheiro aqui, ó. Tem que entrar dinheiro aqui embaixo pra pagar o pessoal que tá aqui em cima. Então, é pirâmide. Quanto mais vai entrando dinheiro, a pirâmide vai crescendo, tá? E o negócio vai ficando sustentável. O golpe, né? O golpe vai ficando sustentável. E quando acontece a data dos saques, o dono da pirâmide, os diretores lá, eles têm 72 horas pra avaliar quanto de dinheiro está saindo aqui em cima, que as pessoas estão sacando. E eles vão analisar quanto de dinheiro entrou aqui embaixo no último mês. Dependendo do volume, né? Do fluxo de caixa, se entrou bastante dinheiro e tá saindo pouco, a pirâmide fica ativa e o golpe continua. Mas, eles têm essas 72 horas pra analisar. Se por acaso a pirâmide inverter, né? E sair muito dinheiro aqui em cima, mas não entrou tanto dinheiro nesse último mês, aí é hora, ó, de puxar o carro. Eles quebram a pirâmide, eles não pagam os saques, eles travam, eles não pagam os saques. Começa a enrolar, dá desculpas, desculpas, desculpa e, ó, foge. É sempre assim, você já viu esse filme? Pois é, né? A Plimbet está nesse processo, exatamente agora, nesse dia, ela já começou a pagar saques pequenos, tá? Mas não sei se eles já decidiram se vão continuar com o golpe ativo ou se vão puxar o carro, tá? Acho que vão continuar, mas eles têm essas 72 horas pra decidir, né? Se vão pagar os grandes saques e pagar todo mundo ou não. No caso da Plimbet, começou ontem, quarta-feira, dia primeiro, dia útil. Hoje, eles acham que vão falar pros investidores que não contam, é feriado. Sexta, é, ó, na verdade, sexta-feira vai ser o primeiro dia útil, aí segunda e terça. Então, eles têm até terça-feira pra pagar o pessoal e aí a gente vai ver se a Plimbet vai continuar com o golpe ou vai começar as desculpas. Mas, 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 agora eu vou contar um segredo a vocês. Fala baixinho aqui, só entre nós, tá bom? O segredo. Vocês sabiam que existe uma fase da pirâmide que os donos das pirâmides incentivam a galera a sacar o dinheiro? Como assim, Rogério? Você disse que eles querem que saca pouco pro dinheiro ficar na pirâmide, a pirâmide crescer, o golpe continuar. Como assim os piramideiros incentivam a sacar? Pois é. Tem uma fase no início da pirâmide. Os primeiros saques, primeiro mês, segundo mês, eles incentivam as pessoas a sacar o dinheiro. Eu já vi piramideiros, já vi CEO de pirâmide falar, gente, primeiro saque da nossa plataforma, né? Vamos lá, saca o dinheiro de vocês. Pega o dinheiro, vai curtir com a esposa, vai jantar, vai passear, vai sair com a família. Aproveita o rendimento, o dinheiro que você ganhou aqui na nossa plataforma. Eu já vi CEO falando isso. Então, no início da pirâmide, eles incentivam as pessoas a sacar. Por quê? Porque a pirâmide é um golpe, tá? É uma isca, é uma armadilha. Quando a pessoa põe dinheiro lá e depois ela consegue sacar e a pirâmide paga de verdade, põe o dinheiro na conta da pessoa, O que as pessoas pensam? Nossa, é verdade! Eu consegui receber, eles colocaram o dinheiro na minha conta, olha só, eles pagaram de verdade. Eu coloquei 100 e veio 20, eu coloquei 1.000 e agora veio 200 de lucro e meu 1.000 continua lá dentro. Ou, às vezes, tem pirâmide que não prende o dinheiro e devolve tudo. Coloquei 1.000 reais, lá tem 1.200 agora na minha conta, que maravilha! Se eu tivesse colocado 10.000, eu teria 12.000. Olha que bacana! Então, no começo de uma pirâmide, o pirâmideiro lá, ele incentiva as pessoas a sacar pra ela, pra provar que é verdade, provar que, ó, realmente, tá vendo? A gente opera mesmo de verdade, a gente ganha dinheiro lá com a Branca de Neve, com o Papai Noel, nossa historinha que nós contamos pra vocês, é verdade. O dinheiro tá aí, ó, não sacou, não tá no teu bolso? Então é verdade. Aí, eles querem ganhar a confiança das pessoas. Quando as pessoas sacam e vê que é de verdade e ganha confiança, aí a pessoa vai lá e põe muita grana. Aí vende carro, vende casa, vende a alma, vende a mãe, vende um rim, coloca tudo lá na pirâmide e vai só colocando, colocando, colocando muito dinheiro. E tem uma fase da pirâmide que a estratégia muda. A estratégia não é mais sacar, incentivar as pessoas a sacar. A estratégia é o reinvestimento, porque a pirâmide já cresceu, o golpe já está grande, gordo, agora eles querem que o dinheiro continue lá. Não querem que as pessoas saquem, porque eles já estão planejando dar o golpe. Então aí a estratégia, o incentivo é reinvestir. Deixe o seu dinheiro aqui, aumente sua banca, faça juros compostos. É assim que acontece em praticamente toda a pirâmide. E agora eu vou provar a vocês que a Plimbet fez exatamente isso que eu estou falando a vocês. Exatamente isso. Pois é, né? A pirâmide Plimbet... A pirâmide Plimbet foi aberta ao público no final do ano passado e agora, no início deste ano, em fevereiro de 2023, o Renan Henrique, fundador dessa pirâmide, no dia do saque, 1º de fevereiro, ele vem e fala isso daqui. Fala, galera, aqui é o Renan, passando para desejar um excelente dia a todos vocês, uma ótima quarta-feira. Deus abençoe, vamos para cima com todas as forças. Hoje é dia de repasse dos lucros, né, galera? Todo lucro feito no mês de janeiro, mais de 30% de lucro sobre a banca e sobre o investimento dos nossos usuários. Hoje é repassado para que vocês possam estar efetuando o saque dos lucros de vocês. Isso é top demais, galera, aí tudo forrando, tá bom? Vou deixar aqui para vocês o seguinte. Para quem nos marcar lá no arroba da Plimbet e também no meu arroba, arroba Renan Henrique, vou deixar aqui abaixo, vai estar concorrendo aí a R$100, tá bom? Apenas poste um print aí do seu ganho, do seu lucro, do seu saque, né, da onde você estiver, tá bom? E nos marque lá no Instagram para que eu possa estar compartilhando, beleza, galera? Vocês viram aí? O Renan ofereceu um prêmio em dinheiro para as pessoas concorrerem. Quem sacasse o dinheiro já podia reinvestir nessa época, mas o prêmio era saque e printa. Coloca um post nas redes sociais e marca o Renan, marca a Plimbet para as pessoas verem. Nossa, estou sacando, é verdade. Viu como no começo da pirâmide o incentivo é para as pessoas sacarem, para ganharem confiança? E amigos, essa estratégia deles deu tão certo que eles fizeram essa premiação de novo várias vezes nos próximos meses no dia de saque. Veja só. Pessoal, vamos estar fazendo uma brincadeira lá no Instagram oficial da Plimbet e para você participar é muito simples. Vai estar concorrendo aí a 5 piques, 5 prêmios, tá, de R$100. O que você vai fazer? Você vai pegar o print, tá, do saque que você realizou na Plimbet, certo, nos últimos dias. O print lá que caiu na sua conta bancária. Você vai pegar esse print e vai postar no seu Instagram e marcar a Plimbet, arroba Plimbet Instagram oficial, tá? Valendo aí 5 prêmios de R$100, tá? Para a gente estar fazendo aí um movimento bem bacana aí também, né? E estar compartilhando o resultado de vocês, pessoal. Boa semana a todos e vamos para cima. Chama na execução. Nossa, gente, que estranho isso que o Renan fez, né? Chama na execução. Nunca vi. Vocês já viram alguém fazer isso? Que estranho, né? Mas vejam só. Vocês viram que deu tão certo essa estratégia de incentivar as pessoas a sacarem que isso daí não esvaziou a pirâmide, não quebrou. Não é? As pessoas não tiraram dinheiro da pirâmide e foram embora por causa disso. Não. Elas acreditaram, colocaram mais dinheiro na pirâmide e trouxeram mais gente. E deu tão certo que um mês depois, em março, a estratégia aumentou 5 vezes. Não foi um prêmio de R$100, foram 5 prêmios para as pessoas sacarem e postarem nas redes sociais. E isso continuou depois, nos próximos meses. Vejam só. Pessoal, preste muito bem atenção no que eu vou falar nesse vídeo. Nos próximos 3 dias vamos fazer brincadeiras, tá? Valendo bancas de R$100. Serão, no total, 9 bancas, ou seja, 3 ganhadores cada dia, né? Bancas de R$100. Como faz para participar, Renan? É muito simples, já fizemos isso antes, tá? Para você aí que recebeu o valor em conta do saque solicitado na Primbet, né? Onde você foi lá, sacou e caiu certinho na sua conta bancária, né? Ou até mesmo via dólar ou STT, tem o print do saque. E o que você vai fazer? Você vai postar nas suas redes sociais, tá? Mas para o poste não ficar sem sentido, o que você vai fazer? Você vai tirar uma foto de onde você está ou de algum lugar que você está. Ou pegue uma foto da sua galeria, onde você esteve recentemente. Não tem problema. Uma piscina, uma academia, academia ao ar livre, não tem problema. Cola esse print em cima dessa foto e nos marque no Instagram, tá bom? Nos marque lá, arroba Primbet, para a gente estar compartilhando aí, fazendo um movimento legal, tá bom? Então faça esse trabalho, você está concorrendo aí a R$100 de banca, beleza? É isso aí, galera. Vamos para cima. Um grande abraço. Viram aí? O negócio deu muito certo. A Primbet cresceu muito e ficou gigante, tá? Mas isso foi no começo e no meio da pirâmide. Agora, tá? Estamos no final da Primbet. Por quê? Porque a Primbet tem uma regra lá, que o dinheiro das pessoas fica preso por um ano. Então, apesar das minhas denúncias, que eu estou há quase cinco meses denunciando que a Primbet é um golpe de pirâmide financeira, já trouxe vídeos aqui de antigos golpes do Renan. Veja aqui, está tudo aqui na descrição, na lista de vídeos da Primbet. Agora, deu um ano já que a Primbet começou. Os primeiros investidores da Primbet agora já podem sacar todo o dinheiro que estava preso, além da lucratividade, sacar todo o dinheiro. Então agora, a cada mês que passa, vai esvaziando o caixa da Primbet com os saques que as pessoas vão fazendo. Para impedir isso, a Primbet lançou uma promoção raspa-tacho. Já mostrei a vocês aqui, veja aqui na descrição também. E agora que eles estão planejando sumir, dar o golpe na galera, a brincadeira mudou. Vejam só como é que é a brincadeira agora, no final da pirâmide, às vésperas de roubar o dinheiro e dar o golpe na galera. Bom dia pessoal, Douglas Ferreira aqui, passando para desejar uma excelente terça-feira a todos vocês, o último dia do mês de outubro. E lembrando pessoal, que tem a brincadeira de quem gravar um vídeo ou tirar um print aumentando a sua banca, você marca o perfil da Primbet, arroba Primbet, e vamos estar compartilhando os depoimentos, né? A brincadeira, ela vale por dois dias, sendo três ganhadores, contando a partir do dia primeiro, tá certo? Então, é muito simples, pode fazer um print ou uma gravação de tela, aumentando a sua banca, que você já vai estar concorrendo a um Pix de R$100, beleza? Fala galera, muito boa noite a todos. E agora, como combinado, tá certo? Vou estar explicando para vocês aí como fazer o aumento da banca, né? Com o próprio valor que você tem em saldo disponível, tá certo? Então vem aqui comigo. R$200,00, por exemplo, quero no Alavancation, e pronto. Você aumentou a sua banca, tá? Com o próprio lucro obtido nas operações. Já está atualizado, é muito simples, rápido e fácil para você aumentar a sua banca com o seu próprio lucro, né? Com o seu próprio valor em saldo disponível. Sendo assim, consequentemente, você também aumenta a sua posição dentro do mercado, buscando lucros maiores. Tá certo, galera? Muito simples, dois, três cliques aí, você já consegue estar fazendo isso aí. Vamos para cima. Aqui é o Renan, passando para desejar uma ótima quarta-feira a todos. Que Deus abençoe grandemente, mais um mês que se inicia. Seja bem-vindo, novembro. Vamos para cima com muita força. E também tivemos aí um excelente resultado também com o Alavancation. Quase 60% de lucro, né? Um resultado feito aí de uma maneira um pouco mais agressiva, se expondo mais ao mercado, né? E de certa forma aí concluindo um mês de muita excelência. E vamos, né? De brincadeira, como todo início de mês aí fazemos com vocês, tá? A brincadeira para o dia de hoje e para o dia de amanhã é o seguinte. Para você que for aumentar a sua banca, tá? Com o próprio lucro, né? Que você tem ali em saldo disponível. Faça um print, uma gravação de tela ali de você aumentando a sua banca. Seja no PlimBolt ou no Alavancation, né? Aumentando ali dentro do próprio sistema PlimBet. E marque a gente lá nas redes sociais que a gente vai estar aí fazendo uma premiação para todos vocês que fazerem isso, tá? Para que a gente possa fazer um movimento aí e compartilhar aí tudo bonitinho, beleza? Então faça aí uma gravação de tela aumentando a sua banca aí, seja no PlimBolt ou no Alavancation e compartilhe lá nas redes sociais, beleza? Vocês viram aí, gente? Agora não tem essa de dar prêmio para quem sacar não. Não, 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 saca não. Deixa o seu dinheiro aqui que nós vamos cuidar muito bem do seu dinheiro lá em Dubai. Viram aí o prêmio agora? É para quem aumentar a banca. Deixa o dinheiro aqui na pirâmide, aumente a sua banca, printa, né? Faz o post lá, marca a gente nas redes sociais. Nós vamos te dar prêmios em dinheiro, tá? Quem conseguir sacar, eles incentivam. Se você sacou, posta também. Mas o prêmio é para quem aumentar a banca, tá? Eles fizeram isso também no mês passado, que eles pagaram o saque com 30 horas de atraso. O mês passado eles quase quebraram. Com 30 horas de atraso eles pagaram o saque. Esse mês ainda não dá para saber se a Plimbet vai realmente honrar com todos os saques ou vai só pagar esses saques pequenos aí e de repente, né? Dependendo do volume de saques e de reinvestimento, eles podem quebrar a pirâmide, travar os saques e fugir. A gente vai saber isso na semana que vem. Inscreva-se aqui no canal que eu vou acompanhar a queda da pirâmide, tá? Da Plimbet e trago todas as novidades aqui a vocês, tá bom? A cada mês que passa, o cerco vai se apertando, a Plimbet vai, a pirâmide vai se achatando, tá bom? Vai liberando o dinheiro do povo, o povo com medo, estão tudo sacando. Já postei vídeo ontem, antes de ontem, sobre isso, tá? Então, tomem cuidado. Se você é da Plimbet, saca tudo que puder, não reinvista, não coloque dinheiro aí, não coloque ninguém aí e cai fora desse golpe, tá bom? Gente, valeu. Obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Trouxe aqui essa prova a vocês, o que acontece dentro de uma pirâmide. Vejam, prestem atenção em outras pirâmides aí, principalmente as que estão começando. Vê o que eles falam no início, nos primeiros saques, eles incentivam a sacar e depois não incentivam mais, tá bom? Gente, logo tem mais vídeo aqui no canal sobre novas pirâmides ou a Bitnobet e a Plimbet que estão caindo. Até mais então. Tchau, tchau. Um abraço.